Música Ai, mamãe o sapato Música 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 Oxe, cala a boca Tá bebendo um arrego, né? Arregueiro safado Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone Leva o vencidinho pra lá pra tirar a racinha Ajuda o velhinho Olha o carro do Danone, hein? O carro do Danone tá peraqui Tem de morango De morango E de morango Olha o Danone Olha o Danone Olha o carro do 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 Danone Cala a boca, miniatura de gente O carro do Danone está perdido aqui Olha o carro do Danone, hein Olha o carro do Danone, hein Olha o carro do Danone Nem é vencido E nem é roubar Tem de morango Morango E de morango Olha o Danone Olha o Danone Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone, hein O carro do Danone está perdido Olha o carro Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone Danone Olha o carro do Danone E falta me faz bobo Só dó Mas como eu não tenho Ninguém Eu levo a vida Olha o carro do Danone, hein? Olha o carro do Danone, hein? O carro do Danone, dá pelo aqui Olha o carro do Danone Olha o Danone Olha o Danone Olha o carro do Danone Tem de morango Morango Tem de morango Olha o carro do Danone Nem é vencido E nem é roubar Olha o Danone Olha o Danone Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone O carro do Danone, dá pelo aqui Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone 3 por 10 Uma delícia do Danone O melhor do mundo Toma pela boca Ele sai pelo fundo Olha o carro do Danone Vai botar o seu piano Vai botar o seu piano Não Vencimento dia 4 de setembro Batava Um desse é 6 reais Hoje eu estou queimando o preço Tenho que pagar uma fatura Quer mais? Eu só quero um amor Minha casa Estou falando na verdade, né? Uma é 4 reais Quer 2 por 5 Tem de saco aqui 2 é 5 Dessa mesmo, né? Tem a casa Vou pegar o ré pro outro lado, viu? Se a casa meu sofrer Tu ador pra mim Do meu jeito assim Olha aqui, Sela Muito obrigado, viu? Obrigada também Se fosse um prato de cuscuz Com margarina Você não ia comer na rua, não Ouviu uma porra que vinha comer 3 por 5 3 por 5 Isso é coisa de mim Eu vou pagar mais Obrigado Não, obrigada a pé não Minha torcida de boa Na edição Minha torcida de boa 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 olha o carro do Danone olha o carro do Danone olha o carro do Danone o carro do Danone está por aqui olha o carro do Danone cuidado meu filho ficar andando na rua isso é crime atentado violento ao pudor olha o carro do Danone o carro do Danone tem de morango morango e tem de morango também olha o carro do Danone nem é vencido nido e nem é roubado nada olha o carro do Danone 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 Obrigado.